Pra quem adora sentir o medinho Olá Pra quem gosta de aventura Quando você estiver perto do chão, desligue Pra quem quer informação O lugar mais alto do mundo é uma montanha chamada Everest E ama confusão Tem certeza que isso vai dar certo, Júnior? Quem assistiu, adorou Essa gravidade A Mansão Maluca do Professor Ambrósio De segunda a sexta, 11h55 da manhã